E tem o dia do lixo, que é o que você faz, o que você pode... Então, esse dia do lixo aí, não concordo muito não. Você passa o dia do dia do lixo. Ah, eu preciso ter o meu lixo. Ah, eu passo... Mas eu acho que quando você começa a ter um estilo de vida mais saudável, o dia do lixo acaba não sendo necessário, porque você não sente mais... É, primeiro que assim, vamos ressignificar isso, dia do lixo. Comida não é lixo, qualquer comida... Não, não, vamos dar, vamos dar, vamos dar. O dia do... Do junk food. Do junk food, é. É, o dia do lixo. Só falamos inglês. Só falamos inglês. É, foi mais bonito. Foi mais bonito, é, vai. Não, o que que acontece? Normalmente, eu falo, é uma refeição, não é o dia inteiro. Não, é uma? Não, é uma refeição. Eu guardo pra uma, faço ou almoço ou a janta. Ou almoço, ou a janta, ou um brunch, né, que tem muito brunch, então a gente vai... Mas o brunch eu não posso não, porque o dia todo. Aí vira almoço, café da manhã, almoço e jantar. Tem que seguir ao pé da lenda. Não. É, vamos, ó, é almoço ou a janta. Ela falou brunch, pode? O brunch, amanhã eu tô no brunch. Você não vai no brunch todo domingo, cara. Ué, mas se tá no junk... Não, aí o que você faz? Você escolhe uma refeição do final de semana. Isso, é o que eu faço. E faz, né? Então, assim, quando a gente fala o dia do lixo, tem que tomar muito cuidado com isso. Porque se é uma pessoa que ela tá em momento de transformação, de busca de criação de hábitos saudáveis, o dia do lixo, ela encara que ela acorda comendo a pizza de ontem, entendeu? Não, não. Aquecendo a panqueca. Engraçado. Vai pro almoço, macarronada da mama, lasanha, na janta ainda... É o dia todo. É o dia todo. É o dia do lixo. É o dia, entendeu? É o almoço ou a janta. Então, assim, você escolhe uma refeição no final de semana e jaca lá pesado, do jeito que você quer. Entendeu? O hambúrguer, a batata frita, seu shake, o que você quiser. Não vai fazer diferença no seu processo. Sim. Mas eu tava imaginando o cara tirando um porco inteiro. Eu tô imaginando, né? O dia do lixo. Não, por isso que eu falo é tudo significado, né? Qual é o significado que você dá pras coisas? Tem que tomar muito cuidado, principalmente pessoas que estão nessa transição. Então, assim, o significado da dieta. Enquanto a pessoa acha... Eu falo muito isso na minha live. Eu falo, gente, o que significa dieta pra vocês? Quando eu falo dieta, o que vem na cabeça de vocês? Tortura. Restrição. Sofrimento. Restrição. Doença. Não posso comer nada. Eu falei, o que acontece quando vem tudo isso na sua cabeça? Ah, eu já nem quero fazer. Ou eu começo e paro. Por isso que é bom se advagar. Eu acho que o bom de se advagar é isso. Você não sente, é... É constante a paciência devagar. Você vai mudando seus hábitos. Aos poucos, você não vai querendo mais industrializado. Você vai ficando focado numa vida mais saudável. Você troca alimentos embutidos pelo saudáveis, né? Salada, fruta. E aí você deixa isso pra uma refeição do final de semana. A sua cervejinha, o seu vinho. É, deixar pra uma festa. Você sabe que vai ter uma festa. Sabe que agora, depois desse tempo todo fazendo... Já há muitos anos que eu mudei meus hábitos alimentares. É, consigo... Claro, o mais velho fica mais difícil perder peso. Mas eu consigo controlar de boa, sem sofrimento. Hoje em dia, se eu pego um creme cracker, alguma coisa assim, à noite, como... Porque eu me sinto culpado. Muito mesmo por comer... Agora, comer coisa assim, batata frita, uma... Eu já quase não faço. E não é porque eu não quero, porque eu não posso. Você não se sente culpado quando você come uma batata frita. Porque eu já... Eu olho pra ela... Eu... Engraçado, eu sempre gostei. Eu hoje olho pra ela e sinto um pouco de enjoo. Aquela gordura já me incomoda. Sim, exatamente isso que acontece. Porque você já começou uma mudança de mentalidade. Você já criou hábitos saudáveis. Sim. Que aquilo pra você, você já olha assim, que nem eu... Eu era assim. Eu comia um pacote de bolacha Oreo. Eu era chocólatra. Eu comia chocolates que eu escondia o chocolate debaixo da cama. Não, chocolate, sim. Meu pai até hoje me liga. Filha, quantos chocolates tem debaixo da sua cama? Olha só. Bom esconderijo, gostei. Tem um amigo meu que botava, dormia com salaminho debaixo da cama. Salaminho. Sério? Salaminho. Eu botava salaminho. Aí de madrugada, acorda, pega o salaminho debaixo e põe. Gostoso, né? Sim, sim. Gostoso, né? Sério? Essa cama do chocolate. Porque eu já assistia filme, novela e eu já tava com meu chocolate ali. E ninguém podia pegar. Eu não dividia com ninguém. Era uma caixa de bis inteira. Entendeu? No mínimo. O soufflé, aquele diamante negro grandão. Ia fácil. Então assim, era a chocólatra assumida. Então hoje, cara, pra eu comer um chocolate, eu como assim um dark, olha lá depois do almoço, qualquer coisa assim, mas é muito raro. Na TPM, que os hormônios da mulher ali, mas assim, não é aquela coisa, é que nem o Gabriel falou. Você come um pouco, você já não quer mais. Eu comi um pacote de óleo. Hoje se eu comer três óleos, já tô enófilo. Já é enófilo, já tá suficiente. Nossa, eu não consigo mais comer recheado. Não quero mais. Eu fui ler sobre o recheado e qual a diferença dele pra um saco de açúcar. Você fala, nossa. Terrível, entende? Os embotidos, salsicha, linguiça, mortadela, presunto e assim vai. Então assim, quando você começa a mudar seu estilo de vida, seus hábitos saudáveis, você começa a pegar meio... É, pega um pouco de asquinho, né? De asco. Essas coisas, né? Eu tô com um grupo de emagrecimento até o Natal de mulheres agora que eu abri, e as meninas tão vendo, elas falam, Fabiana, eu não sinto mais vontade de comer isso. Eu olho pra isso, tá me dando enjoo. É, dá mesmo. Eu tô cheia assim da comida, por quê? Tá mudando a mentalidade. Que eu não só trabalho alimentação, não falo sobre alimentos. Isso é a cabeça. A mente. Então eu dou vários exercícios pra elas diários, pra trabalhar realmente a programação, o significado, o como ela considera exercício, como ela considera a dieta, e ir trabalhando tudo isso. Aí ela olha assim pra um negócio e ela fica enjoada, ela não consegue comer. Sim, vai mudando, né? Vai. A cabeça muda pra caramba. E é engraçado porque... E o que você falou, outra coisa. Às vezes eu percebo que eu tô tendo um processo de emagrecimento. Eu vejo... Aí peso que eu tô falando. Não tô falando nem de medida, não tô falando de peso. Sim, sim, sim. E aí uma hora, só que uma hora eu começo a sentir meu estômago roncar. Eu falo, eu vou comer. Eu não vou ficar aqui querendo mais um pouquinho, mais um meio quilo, mais um 200 gramas, porque não adianta, que é isso que acontece. Eu vou sofrer, aí eu não vou querer mais. Exato. Então você tem que comer o negócio. Eu acho que esse negócio de passar fome é a coisa mais horrível do mundo. Não pode. Você não precisa passar fome pra emagrecer. É verdade. Essa é a coisa mais errada que pregaram na vida aí, né? Por isso que eu falo que é essas dietas restritivas, negócio de muito tempo ficar sem comer e passar fome. Fome física é quando ronca seu estômago, você sente dor de cabeça. Isso, isso. Exatamente, a pressão até cai, a glicose vai lá embaixo, se eu fico muito tempo sem comer, me dá tudo isso, eu não posso. Então é a fome fixa, você tem que comer, é seu organismo pedindo pra ser alimentado, que precisa de energia, precisa de nutrientes. A fome emocional é diferente. A fome emocional pede confort food, ela vem assim rapidamente, ela não é saciada com um prato de salada, frango, prócolis, arroz, feijão. Big Mac, ovo, ovo, que é Big Mac, que é o dia do lixo, né, Jô? Eu não vou no McDonald's, que é McDonald's, que é pizza, que é hambúrguer, que é torta, que é bolo, ela quer coisa... Torta, bolo, brigadeiro, coxinha, hamburgão, espirra, espirra, é isso aí. Viu, já tá um... Mas só o povo gordo, tem um povo que fica triste, dependendo, para de comer, fica magro, magro os quais, né? Eu não, eu fico mal, triste, eu pego aquele hambúrguer, dois, eu boto na fila e fico... Com a corda, né, que ele é Homer Simpson. Não, tem... Tem gente que é ao contrário, né? Tem gente que é ao contrário, que fica triste, para de comer, mas a maioria, você vê o efeito aí da pandemia, né? A maioria das pessoas engordaram na pandemia. Pô, sim, sim, sim. Né? Engordaram por quê? Só quem não engordou foi eu, né? Paulinho, você não engorda, Paulinho, você só engorda com a sua mãe. Exato. Nem com a mãe dele, ele engorda. Nem com a mãe dele, ele comeu pão pra caramba. Não tem tendência, cara, metabolismo é super, mega acelerado. Mas isso que você falou de passar fome, inclusive o Gabriel falou com a gente na conversa com o Wanderson, eu acho que quando você começou a fazer a dieta, você estava comendo mais. Muito mais. E perdendo mais peso, né? Porque eu comecei a... Exatamente. No começo, quando eu comecei a fazer, isso tem, sei lá, uns 4 anos, 5 anos ou mais, tem muito tempo isso já. Quando eu comecei com o nutricionista e fazendo um plano, e no começo eu falo, eu não quero mais comer. Não aguento mais comer, porque eu tinha que comer 6, 7 vezes por dia. Isso. 3 em 3 horas. No meu corpo, é toda hora. De 3 em 3 horas, exatamente. Eu falo, cara, eu não quero comer, mas eu sabia que eu tinha que comer. E era louco, porque eu estava com muito sobrepeso, e eu ia emagrecendo, 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 emagrecendo. E comendo, e comendo. Cara, e comendo, e comendo, e comendo, e comendo, emagrecendo, emagrecendo, emagrecendo. Então, muito doido. E depois que eu passei, esse processo demorou 7 meses, mais ou menos, para eu chegar num peso que eu já estava me considerando agora, estou legal. E daí para frente, eu nunca mais voltei a subir muito. Eu já cheguei até bem mais baixo que eu estou agora. Eu estava até mais magro antes da pandemia, estava bem mais magro. Aí, a pandemia veio, aí foi o Brasil, engordei para caramba. É, a pandemia foi, desafiador para todo mundo. Exato. Engordei para caramba, voltei do Brasil, já estou perdendo de novo devagarzinho, não tenho mais pressa. Exato. Tipo, depois que eu voltei do Brasil, estou aqui uns 6 meses, perdi uns 150 gramas. Mentira. Tô brincadeira, pegadinha minha. Estava demorando. Eu sou terrível, né? Estava demorando, estava demorando. Não, estou brincando. Mas eu perdi uns 3 quilos, mas perdi 3 quilos em 3 meses, quase 4. Perdendo 1 quilo por mês. Por mês, excelente. Isso é excelente. Sem pressa, sabe? Sem pressa, na consistência. E o que acontece? As pessoas querem passar fome para emagrecer, cara. Só que elas não entendem que elas emagrecem ali o período, mas ela não mudou os hábitos, não criou nada de novo. Ela volta a comer depois da festa, depois do carnaval, depois do casamento. Ela usa para o casamento, fica sarada, linda, come só alface, água e ladrilho de banheiro e emagrece todos. Depois volta a comer, até os rebocos da parede, né? Volta a comer, não adianta. Então, assim, é criar hábitos saudáveis, é mudança de mentalidade e ter paciência. Porque eu falo que emagrecimento, ele não é uma linha reta. Principalmente nós mulheres. O homem tem mais facilidade, né? O homem emagrece. O que eu demorei para emagrecer, um ano e pouco, meu marido emagreceu em 7 meses, 6 meses, por causa do metabolismo do homem. É muito acelerado, tem muita testosterona. É mais jovem na marrata, agora tá difícil. Agora tá difícil. É, ela passando a idade, a mulher na menopausa, então, cara, nossa, nem fala. Então, assim, é desafiador, mas não é impossível. É possível, né, quando você coloca seus hábitos saudáveis aí. Então, assim, o homem é mais fácil até nisso. Para o homem é mais vantajoso. Mas, que nem ele falou, não passei fome, não quero passar fome. Eu acho que o ideal é isso, não passar fome, buscar a melhor estratégia para você. Porque esse negócio de passar fome, cara, te deixa com muita ansiedade, te deixa estressado. Então, assim, eu falo para as minhas clientes, né? Você precisa enjoy o processo. Você precisa curtir o processo de emagrecimento. Você precisa estar ali feliz fazendo aquilo. E não triste, sofrida. Você precisa estar curtindo, senão não vai rolar. Então, quando você começa uma coisa, é a mesma coisa se você querer passar numa faculdade, é a mesma coisa se você querer fazer uma viagem. Você tem que estar curtindo o processo para chegar até lá. Agora, se for sofrimento, você vai parar no meio do caminho. Você não vai. É dedicação, né? E outra coisa que eu achei legal. Aqui nos Estados Unidos, apesar de toda a fama, existe muita opção de comida saudável. Você não precisa comer mal aqui. Tem muita coisa. Aqui, na verdade, tem muito de tudo, né? Tem muita porcaria, mas tem muita coisa saudável também. Tem muita coisa saudável. Sabendo que comer, dá para comer de boa aqui. Dá, dá para comer de boa. É até mais barato que o Brasil, né? E mais fácil que o Brasil. Nossa, as coisas lá, absurdo de cara. Eu tenho clientes no Brasil, aí a gente indica lá uns produtos. A Fabiana, mas é muito caro aqui. Não adianta. Exatamente. Eu falei, então vai no básico, porque o básico funciona. A gente fica muito querendo inventar... Vai no brócolis da couve-flor e tá bom. Exatamente, entende? A gente fica querendo inventar esse negócio de fit, diet, light, que tem muita engarnação nesses negócios de fit, light, diet e deixa o básico de lado. O básico, a comida da vovó natural ali funciona, você emagrece. Então não precisa querer inventar moda. Isso é marketing. Isso é a indústria da dieta, entendeu? Não, não, não.